Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês como limpar a esponjinha de maquiagem. Eu já tenho já um post lá no meu blog onde eu falo como que limpa. E se você quiser conferir, eu vou deixar ele linkado aqui no bloco de informações. E hoje eu vim trazer um mini tutorial pra vocês. É super fácil, gente, limpar a esponja de maquiagem. Porque muita gente tem preguiça, acha que é difícil, acha que nem precisa limpar. Mas é super importante você mantê-la limpinha porque ela pode ser um inimigo de bactérias, né? Porque a gente usa muito produto, a esponja ela suga muito produto pra ela. Então é super importante a gente limpar. É importante que a gente faça essa limpeza no mínimo a cada 15 dias. Eu, como eu sou maquiadora, né? Então eu tô usando muito a esponja. E eu faço essa limpeza uma vez por semana. Mas é isso, vamos ao tutorialzinho e vocês vão ver como é que é simples, gente. Eu vou começar mostrando a esponjinha pra vocês. Olha só como é que ela tava podre, gente. Toda suja de base. Essas vão ser as esponjinhas que eu vou lavar. Olha, elas estão bem sujas mesmo. E aí eu vou começar colocando num potinho de plástico, mais ou menos uma colher de detergente, que a gente usa na cozinha mesmo. E um pouquinho de água quente. O detergente, ele vai tirar todo o resíduo de sujeira. E a água quente, eu não sei explicar pra vocês muito bem o porquê, mas ela limpa instantaneamente. Aí eu coloquei a esponjinha na água e tô apertando com uma colher, né? Porque a água tá muito quente, tá fervendo, tá, gente? Pode colocar que não estraga a esponjinha. Eu vou apertando com uma colher pra não queimar o meu dedo. Eu vou apertando pra água poder entrar bem dentro da esponjinha e ela ficar bem limpinha depois. Gente, é sério, a água quente limpa instantaneamente. Depois de deixar um tempinho, eu deixo uns 5 minutinhos mais ou menos, daí eu levo ela pra pia e espremo o excesso de água. Pode espremer porque a água já não tá tão quente. E eu vou abrir a torneira, mãozão na frente da câmera, e vou tirar o excesso de água que tava lá no potinho, né, da esponjinha. Eu vou apertando ela. Coloco mais um pouquinho de detergente e vou esfregando de leve com os dedos pra não rasgar a esponja, tá? Vai esfregando devagar, porque se você esfregar muito forte, a esponja vai rasgar. E essa minha já tava já meio rasgadinha, então tem que ser de levinho. E aí depois é só enxaguar de novo. Vai apertando bem pra poder tirar o excesso de detergente e de sujeira. Vai lavando bem pra ela ficar bem limpinha. Ó, e olha só, gente, como é que ela já tá limpa. Olha isso, parece mágica, né? Depois é só você colocar pra secar numa toalhinha e deixar secando de um dia pro outro. Gente, é super fácil, o vídeo foi super rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like pra mim. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Aciona o sininho da notificação, tá bom? Pra você estar sempre recebendo mais vídeos. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até semana que vem. Beijinho, tchau!